É Vitor Souza, pra bater no paredão, DJ Lucas MPC Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate com o contrato Bate, bate, minha mão bate, bate Bate, bate, bate com vontade Bate, bate, minha mão bate Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Vai lança o pide, joga a bunda Lança o pide, joga a bunda Lança o pide, joga a bunda Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Bate, bate, bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Pra bater no paredão Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate com vontade Bate, 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 minha mão bate Bate, 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 bate com vontade Bate, bate, minha mão bate Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Vai lança o pide, joga a bunda Lança o pide, joga a bunda Lança o pide, joga a bunda Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate com vontade